Olá amigos do YouTube, aqui é o José Luiz da Tutoriais SSI, na videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês como testar ou como saber a velocidade da sua internet muita gente tem dúvida e acaba nem sabendo qual é a velocidade que tem e muita gente não se pergunta, será que o que eu estou pagando eu estou recebendo? antes da gente fazer o teste para vocês saberem, a Anatel que é a empresa que regulamentariza as operadoras de telefonia no Brasil que oferece serviço de internet pela lei, as operadoras são obrigadas a no mínimo te oferecer, hoje no caso, no mínimo 30% do que você paga certo? entenderam isso né? não quer dizer que sempre vai ser só 30% do que você paga, mas por lei, eles tem a obrigação de no mínimo te oferecer 30% do 100% que você paga é sempre bom a gente estar testando aí para ver se a gente não está pagando a mais né? então vamos lá para testar a velocidade da sua internet é bem simples, você vai vir aqui no site do Google e você vai digitar teste copel existem vários sites aí de teste, o velocímetro, entre outros eu gosto desse da copel aqui, geralmente ele é exato eu vou clicar aqui no botão iniciar teste eu sei que eu pago 25 MB, então o mínimo que deveria dar ali é 25 então, deu 25.83 que é a velocidade de download né? que na verdade é a velocidade que é usada para acessar as páginas agora nós vamos para o upload que é a velocidade do envio de arquivos para a internet né? no caso aqui deu 2.17 MB é, MB no caso, desculpa então 25.83 MB de velocidade de download e 2.17 MB de upload é, o que você pode fazer de repente se você quiser refazer o teste para ver se vai dar alguma diferença geralmente não vai dar muita diferença lembrando também que antes de fazer o teste você tem que fechar tudo que está aberto né? tudo que estiver baixando outros sites que estiverem abertos aí né? porque isso vai influenciar no teste então, como eu havia comentado com vocês é bastante importante aí vocês estarem periodicamente fazendo essa verificação e conferir lá no seu contrato para ver quanto está sendo pago e quanto você tem lá no contrato né? com a cooperadora porque vai aparecer um valor aqui você tem que saber se no contrato é o mesmo vou conferir isso também muita gente acaba descobrindo um bom tempo depois que o valor que dá aqui é menor do que está no contrato então, atenção a esse detalhe então vocês viram aí que é bem simples testar se você gostou aí da videoaula curte aí nossa videoaula se você ainda não se inscreveu no nosso canal se inscreva se você não tem conta no YouTube nós temos um vídeo aí que ensina a criar conta no YouTube e depois que você criar sua conta você pode aí sim se inscrever no nosso canal que só pessoas inscritas só pessoas, desculpa só pessoas cadastradas no YouTube que podem se inscrever nos canais e curtir as videoaulas beleza? então pessoal é isso aí então brigadão é isso aí é é é é é é é é Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma